Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem simples de como fazer nata, mas o processo é muito difícil, gente. É dois dias pra fazer, eu não tenho como vir mostrar pra você o passo a passo. Então, eu vou só falar que você vai precisar de uma vasilha grande pra colocar esse tipo de leite. Não serve leite de caixinha, tem que ser leite gordo, leite de saquinho, ok? Até aí você entendeu. Essa vasilha tem que ficar na geladeira aberta ou com um pano de prato por cima. Você vai vir com esse tipo de colher aqui, ó, com furinho ou uma peneira, vai retirar a película que vai se formar aqui em cima e vai colocar em outra vasilha, tá? Você não pode tampar nenhuma dessas duas vasilhas, que se você tampar a nata que vai ficar nessa vasilha rosa, aqui a nata já tá batida, tá? Parece que tem muita, mas não tem, é porque a vasilha é grande, ela é comprida. Então, aqui eu gastei sete saquinhos de leite pra fazer só isso de nata, que eu como entre hoje e amanhã, com morango e torrada, que eu amo. Ela fica amarelinha assim, super normal, tá? E depois se você... Aqui ela já tá batida, é aquela película que forma no leite, tá? Aí ela fica assim, cremosinha. Se você bater demais, ela vira manteiga, você passa pra uma peneira e lava na água corrente e coloca... Aí você pode tampar a manteiga. A nata, ela não pode ser tampada de maneira alguma quando você tá já tirando daqui do leite a nata e colocando ali. E pra você não deixar extremamente aberto o teu leite na geladeira pra formar a película da nata, pra você a todo momento ir lá retirar, você vai cobrir os dois recipientes com um guardanapo grande ou com o pano de prato. Não pode fechar de maneira alguma, você não pode usar a tampa de plástico da vasilha pra tampar. Não pode, porque no leite não vai criar película e na vasilha rosa ali onde a gente tá colocando a nata, ela vai amargar se você fechar. E antes de você bater ela, pra ela virar essa nata cremosinha aqui que ganha volume, depois que você bate que ela ganha esse volume. Antes de bater você vai colocar uma pitadinha de sal pra cada pelo menos 5 litros, gente, senão você salga a nata, tá bom? Então essa era a minha dica de nata que eu tinha pra vocês hoje e a validade dela também é muito curta, tá? Principalmente essas que a gente faz, gente, assim, muito curta. Depois que ela tá batida aqui, ó, ela fica boa aqui em casa por uma semana. Depois que ela tá batidinha assim, gente, aí ela já começa a azedar. Tá muito diferente da industrializada. Espero que tenham gostado, beijo pra vocês e boas vendas pra nós!